Capotamento na L2U deixa uma pessoa ferida. O acidente aconteceu ontem à noite, ali na altura mais ou menos da 616. Vocês estão vendo imagens do local. Uma batida entre dois carros provocou o capotamento. A motorista do carro branco não se feriu não. Já a outra motorista, 40 anos de idade, ela foi atendida pelos bombeiros. Transportada ao hospital particular ali da Zassu mesmo. Ela estava consciente, estava orientada. Para esse atendimento, para você ter ideia, o Corpo de Bombeiros contou com quatro viaturas. Contou também com 16 militares. Já no finalzinho da L2U foi que aconteceu esse acidente. Parabéns ao Corpo de Bombeiros, chegou rapidamente. Esse aí é o carro capotado, o outro carro é um carro branco. Não consigo ver nessa imagem agora. Mas as duas pessoas foram levadas para o hospital. Tá certo? Meio dia e 52, colisão entre dois carros aí agora no buraco do Tatu. Um dos veículos chegou a capotar também. Ariane Bittencourt tem as informações. Ari, é com você, querida. O acidente aconteceu bem aqui no buraco do Tatu, sentido Eixão Norte. Dois veículos acabaram batendo, sendo que um deles capotou e ambos ficaram parados bem ali, já embaixo da cobertura. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Tudo aconteceu nessa segunda-feira, por volta das quatro horas da tarde. O motorista de um dos veículos é um jovem de 22 anos que estava com ferimentos no braço esquerdo. E foi levado consciente, orientado e estável para um hospital particular do Lago Sul. Já a motorista do outro veículo, que não teve a idade divulgada, não teve ferimentos e, por isso, também não precisou ser levada ao hospital. Aqui mesmo no local, ela foi liberada. Poucas horas depois do acidente, por mais que na hora em que tudo aconteceu, obviamente, o trânsito tenha sido interrompido. Tudo por aqui no buraco do Tatu já foi liberado. O trânsito passou a fluir normalmente. E quem passou por aqui na noite dessa segunda-feira já pôde transitar sem maiores problemas. O local que, então, ficou aos cuidados da polícia militar, já que os bombeiros não souberam precisar qual foi a dinâmica desse acidente. Vai ter que esperar a perícia aí, Ari. Muito obrigado pelas informações para a gente saber a dinâmica desse acidente, tá certo?